Ouviu? Isso é o verão batendo na tua porta, mana. Vamos fazer uma super aula agora, que vai ter até um pouco horrível da Anitta. Então, miga sua louca, não te faz distraída, baixe agora o aplicativo, porque eu, o seu professor Justin, já está todo trabalhado na energia. Vamos lá!